Que azada! Iniciando o videozão hoje aqui no Pátio 201 Tirando os rastreadores do Prata Pra jogar o rastreador no Nixate aqui no azul, rapaziada Isso aí, mais uma fasezinha, né? Troca do caminhão, tem que trocar todos os componentes Pra que a gente esteja com o azul pronto para o trabalho, né, rapaziada? Mais uma fase que inicia aqui agora, né? A menina já chegou aqui e vamos depois pagar o serviço, né? Que a gente tem o rastreador, paga mensalidade Mas esse é um custo à parte, né? Você não paga instalação quando você instala Porém depois, se tiver que fazer algumas coisas, tem que ficar pagando à parte Mas é isso, vamos iniciar o videozão Bora que bora e vamos com tudo Então tá lá a apiazada, já tirando os detalhes do caminhão lá Olha lá o step lá em cima que a gente já deixou O menino veio olhar, o caminhão Tá na estrada, tá viajando e aguardando o banco liberar Se liberar, o caminhão já foi vendido Se não liberar, eu venho aqui anunciando e falando pra vocês que ele está à venda Mas a princípio é pra estar 90% de chance já vendido Aqui tá o S-Way, que a gente foi lá essa semana na Palmeira Desci com a minha família, descarregamos Desengatamos a carreta lá que era deles Que tava alugada, né rapaziada? Falar um pouco também sobre isso aí Eles me alugaram Porque quando eu saí do agregamento Que eu tinha comprado aquele cavalo Justamente pra agregar Mas não tava de acordo com o que eu esperava Então Eu resolvi tirar do agregamento E quando eu tirei do agregamento Aconteceu Que não se acertamos o serviço Eu tava daí com o cavalo sem implemento E eu não queria agregar Daí eles alugaram pra mim A carreta Daí ontem eu fui lá Devolver pra eles a carreta E deu certo Olha aí a Buriçoquinha Saindo pra trabalhar, ó Coisa boa Os buri não para, né? Olha lá, ó Que coisa Que ano que é o caminhão, tio? 87 Os caras recusam muito, tio? Por causa do ano? Não, né? É difícil Não, não, não Tem cara, o cara não tem Mas eles trabalham é difícil Porque não tem esses fretinhos Ninguém vai É, né? Esse fretinho perto Olha lá, o Luquim já foi lá Cargar o que? A embalagem? É, eu acho que é aquele Superbip na palhação Ah É lá, ó Ei, vai trabalhar Esse menino tá aqui Já tirando o rastreador De um instalando no outro, piazada Mas esse modelo aí Vê que nem eu falei assim, ó Nós tava com a carreta Da palmeira alugada, né? Era um ciderzão alugado Que vocês viram nos outros vídeos E daí agora a gente comprou Uma carreta Que vai ficar pronta Essa semana Pra gente engatar aqui Toda personalizada Bonitona Porém A gente saiu do aluguel Entrou numa prestação Num financiamento Financiei É, pela Transpocred Financiei ela 100% Aí eu vou Não pago mais aluguel Porém eu pago parcela Vai ser 4 anos De prestação Depois eu faço um vídeo Mostrando certinho Vou fazer que nem eu fiz Com o Atego Eu pagava a primeira da frente E a última de trás Pra quitar em 2 anos Aí você consegue amortizar Bem o juro, né rapaziada Então assim Essa é a ideia Que eu vou fazer Na carreta E daí o cavalo Pra mim pagar ele Eu vou vender Aquele cavalinho Vou inteirar o resto Do dinheiro Pra pagar ele a vista Eu vou ficar devendo Só a carreta E o seguro mensal E é isso Não conseguimos escapar Do seguro, né Tá protegido, né Apesar E o seguro Fiz pela Transdesk Foi num precinho top Ele estava com uma promoção lá Cobrindo tudo As seguradoras Acabei fechando Com a Transdesk O seguro Deu bom Deu filé Agora eu cancela O seguro daquilo lá Vendo Fico só com o seguro daqui Cancela o seguro Da carreta da Palmeira Que eu tinha feito Também O seguro pra carreta da Palmeira E daí Faço o seguro Na minha carreta E daí Vamos pra uma nova fase E daí Cada um Dos influencers Que pegou o caminhão Até dezembro Tem que pagar, né Ou Gerar um financiamento No nome Enfim Cada um vai ter Os meios de cada um O meu Que eu encontrei Que ficasse melhor Era vendendo Renovando um ano Renovando o caminhão Pegando o caminhão Um pouco melhor Segundo o que o pessoal Falou Esse caminhão aqui Faz muito mais média Que aquele Então Na minhas contas Metade da parcela Paga só com a diferença De economia De óleo Desse caminhão Então pra mim Fez bastante sentido Né rapaziada Continuamos com uma carreta Com os quatro truques E é isso aí Agora os próximos capítulos É pegar a carreta Engatar aqui Essa semana Vai ser uma semana Vai ser uma semana De instalar rastreador Tirar rastreador Lá tá tirando Fazendo todos os procedimentos Amanhã vai tirar o T4S De lá Passar pra cá Enfim A ponto da gente Deixar pronto O mais rápido possível Pra em breve Já tá viajando Tá nas pistas Positivo Então é isso Piazza Tá aqui falando Com meu tio Acabei que parei Até me perdi No vídeo Aqui Tá ali ó Terminando Já tirou tudo Do rastreador De lá Jogou pra cá E agora Esperar Montar tudo Que quem instala Pra mim É o pessoal Da Onyxat O pessoal É Roger É Roger mesmo Como é que fala É o Roger né Tem a equipe dele Pazim Rastreamento É o Equipe do Roger Pazim Rastreamento Pra mim é bom Porque eles vêm No local Onde tá o caminhão Né rapaziada Eu não preciso ir lá Na central Da Onyxat Os caminhões Tá aqui Eles vêm aqui Se tá lá em casa Eles vão lá em casa Só tem que ter um local Meio seguro Pro cara trabalhar Né Que nem aqui Tá aqui no estacionamento Mas daí ele vai Pra mim É melhor que ele Dá um atendimento Até diferenciado Pra nós Mas é isso rapaziada Quando é vórter O que mais Que né Tá cheio de coisa Pra fazer hoje Cheio de carga Pra arrumar Minha irmã Tá lá no Rio Grande do Sul Descarregando Em Campo Bom Vai lá pra Girando o sol Lajeado Ver se a gente Carrega uma carguinha Pra tá voltando Pra Curitiba Vocês não tão Acompanhando ela Acompanha ela aí Ele Pelecrim de caminhoneira Tá na descrição Você tá acompanhando A viajada dela A bicha já foi lá Carregou no leito Em maravilha Já fez umas viajadas Em Itajaí A bicha é doida Ela vai chegando Assim vai conversando Com as pessoas Lá na rua E tá entendendo Minha irmã é fala Piazado E aí Quem que tá seguindo ela aí Comenta aí Se você já tá seguindo ela Mas é isso Piazado Agora vamos Alinhar esse aqui Deixar pronto Que se tudo correr bem Acho que Mais uns 10 dias Já tá trabalhando Né rapaziada Aí assim que eu Pagar ele A gente transfere E boto A NTT No meu nome Aqui tinha também Um furinho Aqui no para-choque Fizeram um furinho Aqui nessa pecinha Eu vou levar Acho que lá Pro lapinha Aí ele tampa ali Já pinta E fica tudo certo A Iveco queria pagar Pra mim essa pecinha Mas eu Acho que não vou dar Esse prejuízo mesmo Acho que eu vou levar Lá pro lapinha Ele faz pra mim Fica chique e bacana Né rapaziada Não tem rosco Aí outro detalhe também Que eu vou pegar O contrato Que eu tenho Por enquanto Até eu Juntar o dinheiro Vender aquele Pra pagar esse Pegar e tirar o resto Pra pagar esse Até transferir Eu vou ver Se eu pego o contrato Pra vincular A NTT desse caminhão E por falar nisso Também tem que ligar Lá na Transdesk Pra vir tirar o rastreador E cancelar o rastreador Do Prata E também cancelar O rastreador Da carreta da Palmeira Cancelar o seguro Eles vão lá E tiram o localizador Que fica escondido No veículo É piazada É cheio Do rolo E confusão E agora Eu tenho que ir pra casa Porque tá aqui Eu tenho que arrumar Carga pro Matheus Hoje O César tá lá Em BH Falou abençoada Fica com Deus Viu Deixa eu correr ali Que eu vou pegar o Uber Tem que arrumar Carga pro Matheus Aqui hoje Pro Picardinho Pra minha irmã Que tá no Rio Grande do Sul O César tá lá em BH Hoje segunda-feira Vão descarregar Só quarta-feira Carga agendada Carregou em Goiânia Pra BH E daí É isso Acho que é isso Piazada Tudo que eu tinha que fazer Agora é arrumar carga Ir lá Olhar em cima do computador Caçar carga Pra essa piazada Mandar mensagem Pra meio mundo Deixa eu pegar Deixa eu pegar Vamos que vamos Vamos saindo aqui Olha aí piazada Lembra que no vídeo anterior Lá eu tinha falado Do para-choque Esse aqui é de fibra De fibra Segura aqui um pouquinho Ricardinho Aí ó O chofé Ó a cara do chofé Moleque brabo Moleque louco Esse aqui é top Rapaziada Porque Ele tem esses apoios Aqui por dentro Ó o de fibra Pra você colocar o suporte Ó Aí não fica vibrando Ó Você pode forçar aqui Que não vibra o para-choque Já os de plástico Não tem esse apoio Que é um ferro Que vai daqui e lá Que segura as pontas Aí o que acontece O de plástico É molengo Aí o peso do farol Fica vibrando aqui Ele trinca Bem que assim no parafuso Trinca no parafuso E abre e vira no Guedes Lapinha Tá com o funcionário Bão lá né Olha que pinturinha Bonita que ele fez Aqui cara Rapaz Que pintura bonita Que ele fez Os guri do Lapinha Tá de parabéns Aí cara Caprichado no para-choque Viu Gostei da pinturinha Que o Pia fez Show de bola Agora a gente tem que falar Com o Edinho Andinho Pra nós pulir esse caminhão Pra bater as cores Tá meio amarelado Agora tem que falar Com o Edinho Fala Edinho Éder Negrelli Faz o pulimento Pra nós É Esses dias Nós pulimos na mão A gente tem que dar Um polimentão Até ficou bom na mão né Segurou uns dias Tá até brilhando ainda Não tá 100% fosco O problema é o nosso produto Tem que passar aquele Cristalizador Ele falou Quando passa o cristalizador Ele defende bem a pintura Fazer isso Esperar dar uma secada Na tinta Agora do para-choque Daí o Edder vem Faz a pintura E polimenta Tá aí esse caminhãozinho Essa muriçoquinha O homem tava querendo Sair de tudo jeito Do truquinho automático Pra ir pro baú Manual Desistiu da ideia? Tá lá Irmão Deixou no meu caminhãozinho Acostumado Já sei Você tá vendo né Você tá vendo O que aconteceu Com o César hoje de novo Chegou lá em BH Você vai descarregar na quarta Ah não Não sei Acostumado Que tá sempre atrasado Chega lá Fica dois dias parado Não dá certo não Dois dias parado Rapaz E fazendo entrega Em porta de mercado Chega entrega Na hora de manhã Sai de tarde Se o cara é agoniado Ele infarta Meu amigo Se o cara é agoniado Ele infarta Mas olha como é que fica bonito Cara Falar a verdade Eu na minha opinião Não sei na de vocês Mas na minha opinião O isofilme mais bonito Que tem é o espelhado Olha lá Nossa Eu acho que eu vou Ali na menina E vou colocar espelhado Nesse way também Só pra fazer raiva Na concorrência Hã? Mete na frente É eu tinha um assim Eu acho que uma vez Deixei com o Matheus Pra ele fazer uma viagem No Prata Sincera Quando ele era branco ainda Foi lá pro Rio Grande do Sul Os guarda parueiro Falou Meu amigo Só veio o videozinho dele Arrancando os Os isofilme lateral É isso aí Vamos ver que nós Tem arrumar carga Pra você hoje Né Nanico Você tem que fazer uma correndo Essa semana Bora que bora É Piazado Olha aí Hoje tá na lida O povo No pratinha No pratinha Tirando o T4S Já falou pra mim Falou Mitty Aqui vai tirar o aparelho Que a gente não fica E aqui bota um aparelho novo E o que tira daqui Vai pra manutenção Então eles não tiram daqui E jogam pra aqui Diferente do rastreador Né Rastreador Eles tiram o que é da gente E já está lá onde a gente quer Já o T4S Que é um outro bloqueador de sinal Muito usado pra carregar Defensivo Agrícolas Transportador A pedra Se a gente não tiver esse bloqueador de sinal Eles não dão a carga Né Então Ele vai tirar esse Até o menino que Estou negociando com ele Que vai ficar com o caminhão Ele quer Vai instalar o T4S Ele já puxa esse tipo de carga Porém Eu não consigo saber Se eu podia deixar ali no caminhão Já instalado ou não Enfim né rapaziada Vai tirar Vai tirar Depois se ele for Ele compra de novo Faz um contrato Lá bota um aparelho novo pra ele E tudo certo né E aqui Teve um probleminha Ontem no instalar O Rastreador nosso Nossa que hora que eu ligava O pisca Pisca ficava com a luz travada Aí ele desinstalou tudo Aqui da Onixat Ligou lá na central Hoje Veio aqui de volta Pra ver o que Que tá acontecendo Sabe rapaziada Então aqui ele tá Revisando tudo Pra ver o que tá acontecendo E aí até o pessoal da Iveco Já mandou o guia de instalação De rastreador né A própria montadora Já tem separado lá O guia de instalação Onde puxar os cabos Tal Tudo certinho Que eles disponibilizam Pra empresa que vai instalar Rastreador Vai instalar Bloqueador de sinal Enfim A própria Iveco Tem um guia Que eles enviam Mas eles tem Todos esses guias Eu falei com o Roger ontem Eles tem todos esses guias Agora é só Ajustar esses detalhes E ver se é alguma pecinha Porque o caminhão É todo de LED Rapaziada E as vezes Dá sobrecorrente Ou falta corrente Ele tava me explicando Mais ou menos Que o caminhão Ser de LED Mas as vezes É alguma caixinha Que vai diferente Tá aí os bichos E esse aqui Em breve também Vai tá nas pistas Aí com Novo dono Né rapaziada E trem bom Aí piazada Deixa eu mostrar Pra vocês Que que tava acontecendo No caminhão Antes A hora que você ligava O pisca Deixa eu dar um mute Aqui ó A hora que você ligava O pisca Assim ó Essa seta Ficava travada acesa O caminhão Ficava batendo pisca Mas essa ficava Travada acesa Mas acho que é uma pecinha Que ele faz a regulagem Olha caralho Não tinha visto Isso aqui ó Olha ali ó 76% A bateria Cê tá doido Bastiãozinho Isso aqui pra mim Foi novidade Que legal né cara Como é que pode Ele mostra Tá que nem iPhone Esse Westway Mostrando a qualidade Da bateria Cê tá louco E agora já deu jeito Já conseguiu arrumar ali Agora ficou feliz da vida Pela terceira vez Voltando coitado Trazei tua vida Hein meu filho Cê tá louco Mas tá bom Conseguiu ajeitar Isso que importa Né Piazada Aí eu Eu vou até ver ó Vamos ver a bateria Se ele A hora que não é Liga ele Se ele Ó Modo Eco Eco Que nem os gaú Os italianos Fala Eco né Modo Eco Italiano Mas é isso Acho que agora Deu certo Piazada Ó tá com os relés Batendo aqui Nós foi lá Com o cavalinho Engatar numa carreta Numa caçamba Pra ver se na caçamba Ia acontecer De ficar com os relés Ligado Ó o menino Batendo foto Ele tirou T4S Daí ia ver se Na caçamba Ia ficar os pisca Batendo Ficar os pisca Ligado né Mas não ficou Então Zerou o problema Ele trocou uma caixinha Mas ele acha Que o problema Que ele tem um simulador De carga Que engata Vou mostrar aqui Pra vocês Vamos ver se ele tá aqui ainda Ele tem um simulador De carga O teu é um simulador De carga Que você tem Que você engata ali Não é? Que dá problema Que acha que deu problema A gente acredita Que é esse Essa pecinha Que tá dando B.O A hora que ele engata Ela ali ó Ó lá ó É um simulador De carga de carreta Ele liga no aterramento A gente teve que engatar A quinta roda Por causa do aterramento Ali ó Aí Tava dando isso aqui Só que eu acho Que é aquela pecinha dele Que tá com problema Viu cara Da hora que vai ligar o pisca Vamos ver Agora tá batendo Deixa eu ligar o alerta Agora tá batendo Que bagulho louco Sei lá O que aconteceu Agora tá batendo normal Vou até falar pra ele ali Ó lá ó Luz de reboque Da direção direita Tá queimada Ah então é isso Achamos B.O Ó lá ó Vamos ver se vai aparecer De volta Já apareceu um alerta Do reboque Olha ele mostra Até a iluminação Do reboque Vamos ver pra esquerda Se vai mostrar Que tá queimado Pra esquerda não Às vezes o aparelhinho dele De medição Tá com algum defeitinho E já acusa aqui Daí ficou travado Mesmo desengatando lá Ele fica acusando Travado aqui Agora deu boa Aqui tá acusando normal Aqui é como se fosse os pisca É os pisca da carreta E luz de freio tem ou não? Não Não só os pisca Só os pisca É mas ele tá acusando Que o da direita Tá queimado Às vezes ele não tá reconhecendo Esse O dele tá dando uma resistência É né Quer ver ó Daí você vai lá Que legal cara Ele acusa até os da carreta Qual que tá queimado da carreta Olha lá ó Daí o da esquerda Ele tá batendo Da direita Tá queimado Que legal cara Mas é isso Top demais Pensa a tecnologia Do caminhãozinho Meu filho Cê tá louco Tava em 78% A bateria Vamos ver agora Se vai desligar Ah ele desligou o caminhão Tem que aprender ainda né Vamos agora Só segurar Vamos ver Quanto tá por cento A bateria 77 Tava em quanto 76 Acho que vai ter que dar Uma viajada Pra dar uma aquecida Boa nessas baterias Fazer ela ficar forte De novo Mas é isso Que top né Em breve Vou fazer um vídeo Mostrando tudinho Em detalhe As coisas do caminhão Tá bom Agora já até falei Com o pessoal lá Da M e M Tacógrafo Pra ver Se tá dentro Do prazo A ferição Aqui ainda Porque esse caminhão Tem dois anos de uso Então provável Que já tá perto De estourar A validade Dessa Aferição Do tacógrafo Se tiver vencido A gente já vai lá E refaz Se não tiver Ela já me manda A documentação Porque ela tem acesso lá Aí ele já viaja Tranquilo também Mas é isso rapaziada Com o meuzão Top de linha Feliz demais Aqui E aos poucos Já vamos botar Pra trabalhar Daqui a pouco Ele tirando lá Nós já Nós já bota o T4S Aqui um novo E já era Aí vai faltar A gente ir lá Na Palmeira Acho que essa semana A gente vai conseguir Ir na Palmeira Lá já engatar A minha carreta Cider Que tá fazendo Toda personalizada Acho que vai ficar Muito bonita Tomara a Deus Que fique do jeitinho Que ficou no projeto Lá Uma carreta De 15 metros 15 metros e 30 Acho que é 15,40 Acho que é Pra 30 paletes Três eixos Não quis pegar Quarto eixo Rapaziada Porque A gente vai tentar Rodar Na rota Sei lá Vamos dar o giro Mas não quis pegar Quarto eixo não Vamos tentar pegar Uma 3 eixinha mesmo Que passa com 30 mil quilos Um pesinho bom também Com bastante opção De carga E vamos ver O que nós arrumamos Beleza Tiazada Espero que vocês tenham gostado Do videozão E é isso aí Tchau